Pelo convênio, a Correios Participações vai investir em empresas que tenham, por exemplo, vendas online, logística e rastreamento de mercadorias. A ideia é selecionar 50 empresas que poderão receber até 200 mil reais em investimentos cada uma. Trazendo a oportunidade de valorizar bons projetos com o nosso apoio, para com isso o Correio ter mais eficiência, o Correio conseguir se equiparar ao que há de mais moderno em termos de comunicações, não apenas no país, como empresa líder que ele é, mas em todo o mundo. Na prática nós temos um veículo, que é uma empresa que se chama Correios Par, que efetivamente foi constituído para termos parcerias com a iniciativa privada. Então tem que haver um processo seletivo, tudo aquilo que tiver viabilidade, adesão e aderência, a bem da verdade, ao processo de modernização dos Correios, que tem que ter uma conectividade, tem que fazer sentido com as inovações que o Correio precisa apresentar. O acordo entre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a Correios Participações terá validade de um ano e pode ser prorrogado. O objetivo é impulsionar empresas de tecnologia indicadas pelo programa Startup Brasil. O que eu vejo de mais oportunidade com a assinatura desse acordo coletivo é a identidade que a Correios Par passa, a partir desse momento, a estar inserida no mercado. Ela passa a ser vista e com isso atrair não só as empresas que já estão no seu rol, mas o que há de melhor no mercado.